É isso aí, estamos de volta. E final de semana aconteceu o maior evento esportivo dos Estados Unidos, o Super Bowl. Chega ao fim a temporada do futebol americano com a realização do famoso Super Bowl. Neste ano, denominado Super Bowl 50, pois nos últimos 50 anos a NFL termina sua temporada em campo único e neutro, com uma festa digna de um grande evento. E este ano a festa foi do Denver Broncos, se sagrando tricampeão ao vencer o Carolina Panthers por 24 a 10. O evento no Levis Stadium estava à altura de como o costume e tinha brasileiro prestigiando o evento, como o Kaká, que marcou presença nessa edição do Super Bowl. Que coisa, né? Você sabe que a gente... Eu não entendo muito deste jogo. Confesso de dizer que eu não entendo muito deste jogo. Mas é um dos maiores eventos esportivos que acontece e muitas estrelas participaram, né? Muitos artistas. Inclusive o nosso Kaká estava lá, né? Pela grandeza deste evento que, olha, deve ser muito top. Ah, eu um dia gostaria de ir, mas eu em futebol americano, eu confesso que não sei nada. Eu também não sei muito sobre este esporte, não. Mas agora você vai conhecer uma vovó tenista. Pode soltar. Esta é a Crista, mais conhecida como Frida. É na quadra de tênis que ela fica bem à vontade para mostrar todo o talento técnico e disposição física. Ela conta que começou a treinar quando tinha 40 anos e na primeira competição já saiu vencedora. A gente já ouvia falar em jogos de Wimbledon, né? Nossa, se um dia eu pudesse jogar lá. Mas aí isso é só mais para jovens. Então, em todos os casos, eu comecei a gostar, comecei a treinar. E comecei meu primeiro torneio, eu já fazia outros torneios, mas nunca ganhava. Mas com 40 anos eu comecei a me incentivar, porque aí eu comecei a ganhar os torneios. Com 75 anos de idade, a tenista Frida já completou 50 anos de carreira. Em todo esse tempo, foram vários títulos conquistados. E por duas vezes consecutivas, ela ocupou o segundo melhor lugar no ranking mundial. E este ano, a intenção é treinar a todo vapor para passar para o primeiro lugar. Esse é o meu objetivo, né? Assim, acho que até o objetivo de muita gente, né? Sempre chegar no auge, assim. Mas se Deus quiser, eu vou fazer força a chegar lá. A tenista é colecionadora de títulos. Com um sorriso no rosto, a atleta exibe alguns dos troféus da coleção de mais de 400. Desde os 50 anos até a atual idade, ela ocupa o primeiro lugar no ranking da Confederação Brasileira de Tênis. E ainda está entre as 10 melhores tenistas do mundo. Para manter o currículo admirável e as vitórias em quadra, ela treina todos os dias. Além dos treinos daqui da quadra, você tem que fazer musculação, né? Alongamentos possíveis, natação, faça pilates, né? E tudo isso você tem que programar, porque é um conjunto de coisas para você chegar nesse ponto, né? Porque hoje em dia, com a nossa idade, se você não tem um bem preparador físico, uma coisa assim, o seu músculo arrebenta, né? Então você tem que estar bem preparada para isso. E isso eu faço todos os dias. Treino todos os dias de manhã, treino aqui e tarde essa parte de musculação, pilates. Daniel é o treinador da Frida há 5 anos. Ele conta que admira a dedicação do tenista e, principalmente, o fato dela se tornar atleta um pouco mais tarde, já que a maioria começa a treinar ainda na infância. Por ela começar o tênis mais tarde, a força e vantagem dela é superar tudo. Quem também admira o desempenho da Frida no tênis é a colega de treino, Beth. É uma pessoa que, 9 horas da noite, se tiver fria, antapacoada, competir, isso me faz espelhar nela, porque é uma pessoa assim, dinâmica, não tem hora para nada. A gente viaja muito juntas. Aquela participação dela, eu fico até assim meio com preguiça perto dela e eu fico assim, nossa senhora, eu tenho que acompanhá-la. E é bem difícil acompanhá-la, porque eu nunca vi uma pessoa tão animada. E para quem está começando agora a trilhar o caminho para se tornar um atleta de tênis no futuro, pode aprender alguns conselhos valiosos com a voz da experiência. Eu incentivo muito, porque eu acho que isso que leva à longevidade, né? Com essa minha idade, né? Eu me sinto bem, graças a Deus. Viu, Luiz? A senhora é de 75 anos, está aí se exercitando e você, Luiz? Vou começar a jogar tênis. Pronto, está decidido. Vou jogar tênis, já vou comprar uma raquete, vou começar. Mas olha, que exemplo, né? Muito legal, o pessoal aí da trilharidade, tem que praticar esporte mesmo, né? A dona Frida, né? A dona Frida aí fazendo, né? Acontecia aí no tênis, legal. A gente achou muito legal essa matéria aí. Então fica de exemplo para você. Mas agora nós vamos falar com ela, a Sibeli, que está aqui pertinho, no andar de cima aqui, é o estúdio da Belém, tem um estúdio lindo, é tudo bem arrumadinho, muito legal, tem sempre comida. E nós vamos falar com ela agora. Oi, Sibeli, você está aqui também no carnaval? Estamos juntos aqui trabalhando, mas alegres e felizes. Boa tarde, Luiz Santos. Olha, carnaval ao vivo, diga, diga, meu povo, é só para os fortes, não é mesmo, Luiz? E ainda mais com gripe, né, gente? Eu estou com essa voz de traveco aqui. Mas eu fico gostando do Luiz, que eu falei, não, tu não vai fazer sozinho, não. Deixa eu falar para vocês, que eu já estou na cozinha aqui do Melhor da Tarde, meu povo. Isso aqui é uma salsinha, isso aqui é cebolinha. Luiz, eu dei uma ligadinha para a dona Frida, viu, essa tenista, ela disse que quem come salsinha e cebolinha, fica forte, viçoso, bonito, roliço. Você gosta de salsinha e cebolinha? Eu até gosto, mas essa outra parte aí, viçoso, roliço, eu vou ter que pular, né? Então eu não vou jogar mais tênis, já está escolhido, vou fazer outro esporte. Oi, gente, olha só, primeiro parabéns para a dona Frida, eu estava acompanhando aqui a matéria e acho que é muito bacana quando você se encontra em algum esporte. Então parabéns à dona Frida e às Fridas que existem, né, que também fazem algum outro tipo de esporte. Estou com salsinha na mão, cebolinha, aqui nós temos batata, porque hoje é dia de Sibeli para a cozinha. Eu sempre gosto de falar, povo, que as grandes receitas do Melhor da Tarde, a gente deixa para os chefes de cozinha, os renomados, né? Mas hoje eu vou aproveitar a receita do meu querido Pinho, lá do restaurante do Pinho. Eu até fui lá com o meu açaí, acabei mudando o cardápio junto com o meu esposo e a gente teve a dica de uma receita. Ele vinha hoje para cá, mas não deu por conta da correria, eles estão lá atendendo, né? Então eu vou fazer uma farofa de batata. Olha, morram quem está em casa, porque vai bacon, vai cebolinha, vai batata dentro, é uma mistura aqui, mas o Pinho me garantiu que fica uma delícia, gente. Então, ó, para você que está em casa, não pode perder a nossa receita de hoje. Tem um bate-papo também muito legal, viu, Luiz Letícia, com uma psicóloga. Ela vai falar sobre principalmente aquela questão que afeta muitas famílias, não em Joinville, mas no mundo inteiro. Aí quando a gente lembra de drogas, isso mesmo, as pessoas que precisam de um centro de recuperação, muitas das vezes não tomam essa iniciativa. Então alguém que está por perto, amigo, parente, vizinho e assim, vai, pode estar auxiliando. Hoje o nosso bate-papo é super legal. Tem artesanato, tem música com graça, tá? Vários. Por isso eu convido vocês dois, viu, que estão aí no estúdio de baixo, só de subir alguns degraus e já vão chegar aqui no melhor detalhe, tá, Luiz? Beleza, Letícia? Beijo para vocês. Estou aqui na cozinha esperando, viu? Beijo, velhinha. Beijo, velhinha. Daqui a pouco, é só subir a escala aqui do ladinho aqui, daqui a pouco eu estou aí para experimentar essa farofa de batata que eu nunca comi, viu? Para mim vai ser a primeira vez. Beijo, velhinha, até daqui a pouco. Agora eu vou falar para vocês do Colégio Elias Moreira. É tempo de matricular teu filho, é tempo de estudar. O ano letivo de 2016 já começa agora em fevereiro e você tem a opção do Elias Moreira. Você pode colocar teu filho para estudar no Elias Moreira com uma outra opção ainda, o PI. O que é PI? Período integral. Ou seja, teu filho vai passar um dia muito legal no colégio porque tem atividades como natação, judô, inglês, gastronomia, música, dança, artes, fotografia, né? E também o surf. É, tem o surf, ele pode ter a iniciação básica do surf, quando chegar na praia vai arrasar, né? Então, são muitas atividades que ele vai ter quando não estiver na sala de aula, ou seja, no contraturno escolar. Muito legal. Então, você vai ligar no 34310900 e vai saber mais, né? Como você pode matricular teu filho no ensino fundamental, né? No horário normal ou no PI, onde ele pode passar o dia no colégio, né? Mais uma vez o telefone, o 34310900. Gente, o nosso tempo acabou. Mas amanhã, terça-feira de carnaval, né? A gente está de volta aqui, tá? No esporte, não na escola de samba. Aqui na TVBE, TVBE Esporte, né? Informações pra você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Tenha um bom carnaval, né? Se divirta, com juízo, né? É a época de festa. O pessoal gosta de se divertir, vamos se divertir, né? Mas amanhã a gente volta a partir do meio-dia, com muita informação do esporte pra você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Beijo no teu coração e até amanhã, se Deus quiser, ele é a de querer. E amanhã, quem sabe, a Alice também já vai voltar com a voz dela restaurada, curada, né? Com aquela alegria toda que ela tem. Boa tarde você também. Amém, Luiz. Eu já não aguento mais essa voz. Mas eu espero você. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Um bom carnaval. E até amanhã, meio-dia. TvB Esporte. Oferecimento, oficina do Creu. Telefone, três quatro meia cinco quarenta e três quarenta e dois. E restaurante, pizzaria e choperia La Pizza. Ligue, trinta vinte e nove vinte e oito oitenta e oito. Ligue, trinta vinte e oito. Ligue, trinta vinte e oito.